A gente segue com outras notícias agora no Ronda Geral falando de assalto a ônibus. Um crime que aconteceu na estrada de Aldeia, em Camaragibe. Na hora de pagar a passagem, o assaltante puxou foi uma faca e anunciou o crime. E o motorista relatou um terror à nossa reportagem. Acompanhe. O motorista retornava para o terminal de integração quando o suspeito solicitou a parada em um trecho da estrada de Aldeia, que fica em Camaragibe. Assim que subiu no coletivo, o jovem se aproximou do cobrador. E ao invés de pagar a passagem, ele sacou uma faca para anunciar a abordagem. Uma faca, uma faca peixeira. Na hora que ele subiu no seu assalto, já pegou, já mandou abrir a porta. Foi bem rápido. E amassou o cobrador de morte. Aí o cobrador entregou a renda e foi embora. Este foi o ônibus assaltado pelo criminoso, que faz a linha Caxangá-Tabatinga. O suspeito conseguiu escapar com a renda do cobrador. Eu sou da renda de onde? Renda de quanto? A gente não sabe, não. Qual que é a característica desse suspeito? O rapaz moreno. Ele aparentava estar drogado? Sim, drogado. Depois do assalto, o motorista veio até a delegacia de plantão de Camaragibe para registrar uma queixa. Já tinha almoçado para uma situação como essa? Não, primeira vez. Estou nervoso até agora. A gente se sentia inútil, né? Infelizmente, é a realidade. A gente pedia mais segurança, né? Infelizmente, tem pouca. É o terror nosso de cada dia, meu amigo. Você, trabalhador, você, trabalhadora, eu também. Todo mundo, não é? Que é o cidadão de bem. O terror nosso de cada dia. Está aí, ó. Quando a gente faz uma cobrança à polícia sobre reforço de corredor, de ônibus, né? Dos principais, aí a polícia responde que tem agido, tem atuado com a determinação da Secretaria de Defesa Social por meio daquela operação Transporte Seguro. Que é fazer, parar ônibus, né? Nos locais onde mais se registra assalto. Abordagem também, fazendo abordagem a suspeito dentro de coletivo. Só que os bandidos percebem esse tipo de coisa e estão mudando, né? De rota. Estão migrando. Para atacar em outros pontos. Estrada de aldeia, desde a semana passada, que a gente falou da morte, o latrocínio do empresário Mário Gouveia, de 79 anos, que a gente fala de insegurança na localidade. Estrada de aldeia, onde ocorreu esse assalto a ônibus aí nessa noite, de segunda-feira. Um começo de semana de muito trabalho e de muita luta para todo trabalhador. Aquele que volta de ônibus, ele é especialmente estrada de aldeia, um local deserto. Fora de horário de grande movimentação de veículos. Ali também é um reforço importante que tem que se ter. de abordagem em ônibus, porque rota de fuga também para bandido tem um bocado, viu? A aldeia tem essa facilidade para a bandidagem, por conta das áreas de granja, de mata, área escura, área escura, né? Enfim, está aí, ó, mais um corredor que merece atenção, mais um trecho da região metropolitana que merece atenção dessa operação que é realizada pela polícia, a chamada transporte seguro.